Música Esse mês de outubro também foi marcado por eleições para os nossos vizinhos bolivianos. No dia 12, eles foram às urnas e votaram pela continuação do governo de Evo Morales. Com 61% dos votos, o atual presidente vai continuar sua administração por mais cinco anos e governar com dois terços do Congresso. Evo entrou para a política como líder sindical dos produtores de folha de coca. Muito utilizada em chás ou mascadas, uma tradição ancestral indígena, esse hábito ajuda a suportar os efeitos da altitude no país. Enquanto os Estados Unidos tentavam impor sobre o continente uma política de erradicação da folha de coca nos anos 90, Evo lutava contra a associação dessa tradição com a produção da cocaína e no combate à tentativa de criminalizar os indígenas produtores. Também participou do cerco a Cochabamba em 1999, quando o governo boliviano assinou o contrato com uma empresa norte-americana para a privatização da água na região. Após prisões e assassinatos de diversas lideranças campesinas, a empresa estadunidense foi expulsa do país e a população retomou o controle da água. A essa altura, Evo gera uma referência nacional. Em 2002, se candidata pela primeira vez e fica em segundo lugar, um resultado surpreendente em um país que a política era dominada pelos partidos tradicionais. Com o lema contra a erradicação da folha de coca pela nacionalização dos derivados do petróleo e por uma assembleia constituinte, ele foi eleito em 2005. De origem urua-aimara, Evo foi o primeiro presidente indígena da Bolívia, um país em que mais de 80% da população tem origem indígena. A eleição de Evo não foi um fato isolado. Nos anos 2000, a população por todo o continente começa a eleger lideranças sindicais e populares com discursos progressistas. Chávez foi eleito na Venezuela, Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, Fernando Lugo no Paraguai, Rafael Correia no Equador. Essa onda permitiu frear o avanço das políticas neoliberais na região, como barrar a área de livre comércio das Américas, a ALCA, e fortalecer as relações entre esses países. Cada processo com suas características específicas, alguns garantindo mais conquistas que outros e com diferentes graus de enfrentamento aos planos neoliberais. Vocês têm escutado, há que entrar na aliança do pacífico, não compartilhamos, são nossas profundas diferenças ideológicas, programáticas, com quem querem privatizar os serviços básicos. Mas não há muito o que comentar, se não, quem diz que os serviços básicos são um direito humano, isso ganhou nessas eleições nacionais. Nessas eleições nacionais, ganhou a dignidade, a unidade e a soberania do povo boliviano. Diante dessa nova redistribuição das peças no tabuleiro, Evo conseguiu promover importantes mudanças para a Bolívia. Com a aprovação de uma nova constituinte por um referendo, a Bolívia passou a ser reconhecida como Estado plurinacional, respeitando as diversas etnias que formam a sua população, com mais de 30 idiomas oficiais. Essa medida representa um ataque ao preconceito, que por muitos anos colocou a maioria da população à margem da sociedade boliviana. O novo governo também garantiu na ONU o reconhecimento do direito à mastigação da folha de coca e acabou com o analfabetismo no país. Evo nacionalizou o gás, o petróleo, a mineração e as telecomunicações. Em parceria com a China, lançou no espaço o primeiro satélite boliviano, o Tupac Atari, e já está a caminho segundo. O governo incentiva a produção nacional e o comércio com os países vizinhos. A Bolívia está em processo de adesão ao Mercosul. Essas políticas garantiram que, mesmo a Bolívia ainda aparecendo entre os países mais pobres do continente, hoje seja o que mais cresce na região, tendo um crescimento acima dos 4% ao ano desde 2007, devendo registrar 6,5% no final deste ano. Um país que, historicamente, era governado por uma elite branca, com uma enorme desigualdade social e concentração da riqueza, começa, aos poucos, a mudar essa situação através das medidas sociais implementadas durante a administração de Evo. Não é à toa que um país que, até então, tinha um presidente a cada dois anos e meio, agora reelege esse líder indígena para um terceiro mandato, todos vencidos em primeiro turno. Este triunfo do povo boliviano, em democracia, queda dedicado a todos os povos da América Latina e do mundo que lucham contra o capitalismo e contra o imperialismo. Este triunfo, irmãs e irmãs, é dedicado a Fidel Castro, dedicado a Hugo Chávez, que em paz descanse. Este triunfo é dedicado a todos os presidentes, os governos anti-imperialistas e anti-capitalistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto